Olá, sejam bem-vindos a nossa aula de ensino religioso. Como é que vocês estão? Primeiro ano, estão bem? Passaram a última semana bem? Saúde, disposição, sem preguiça. Olha, olha que eu tô de olho em vocês, hein, pessoal? Vamos separar o nosso material de hoje? Aquele material básico, né? Caderno, lápis de escrever, lápis de cor e a borracha e o apontador, né? Deixa aí pertinho, vai que quebra a ponta. Eu já volto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Agora que vocês já separaram o material, nós vamos anotar no nosso caderno a data de hoje, a aula que nós estamos, que é a aula 30, ensino religioso, e hoje é aula de revisão. Então você vai colocar aí na outra linha do caderno, revisão das aulas 26, 27, 28 e 29. Vou dar um tempinho bom pra vocês, tá bom? Eu já volto. Vamos lá. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 inclusive, que eu até falei pra vocês pesquisarem o filme do Avatar, né? Por que ele tinha esse nome Avatar? Tem tudo a ver com Krishna, hein? Então, nós vimos que o Krishna era um menino muito especial, que quando ele nasceu, as pessoas ficaram muito felizes, né? E queriam comemorar. Nós vimos que, inclusive, na festa para o Krishna, é comum que eles levem, né? No convite dos Hare Krishnas, eles até colocam que você pode levar frutas secas, levar flores para Krishna, porque ele gosta de tudo que é belo no mundo, né? Tudo que está embelezando o nosso mundo. Nós vimos também que, na festa do Jamastami, eles relembram algumas coisas como aquele fato do menininho Krishna ser muito levado. Lembram que nós vimos? O que o menininho Krishna fazia? Ele gostava de comer uma coisa. Manteiga e iogurte. Na verdade, coisas que vêm do leite, né? Nós vimos que o leite é um alimento sagrado para os Hare Krishna. E aí, tudo que vem do leite é sagrado, né? Então, a manteiga e o iogurte eram coisas que o Krishna adorava. E, inclusive, gostava de pegar na casa das pessoas e dar para os mais pobres. Dava para os amigos, para os animais, essa manteiga e esse iogurte. Nós vimos, inclusive, que lá na Índia, é muito comum que eles reproduzam na festa do Jamastami a pirâmide humana. Lembra o que nós vimos? Que na pirâmide humana, eles fazem... Um sobe em cima do outro e eles fazem como era na época de Krishna, né? Que Krishna subia para pegar o pote de manteiga e iogurte. Vimos também que quando um bebê nasce... Isso foi a Vaishnavi que contou para nós... Que quando um bebê nasce, eles fazem um banho de leite, de mel, especiarias... Porque é para relembrar o momento que Krishna nasceu, né? E na festa do Jamastami, eles fazem um banho na estátua do Krishna Bebê. O que mais que nós vimos? Vimos que tinha bolo na festa do Jamastami. Nós vimos que eles fazem muitos pratinhos, né? Que as pessoas podem ir até o templo nesse dia da festa, né? E que essa festa acontece entre setembro, outubro, ali pelo nosso calendário, né? Que para eles é um calendário diferente, um calendário de ano. Tudo isso nós vimos nessas aulas de sentimentos, lembranças e memórias. Muito bem. Tudo isso que a professora falou vai estar guardado nesta cabecinha. Certo ou errado? Espero que você tenha dito certo. Vou perguntar de novo. Isto tudo que eu falei está guardado nesta cabecinha? Sim ou não? Sim, né, pessoal? Está guardado nesta caixolinha aí. Olha que caixolinha. Guarda tanta coisa, cabe tanta coisa. Olha que coisa legal. Então, agora, para nós realmente vermos se está guardado nesta cabecinha, nós vamos brincar de quiz. O que vocês acham? Bom? Muito bom? Muito, muito, muito bom? Excelente. Então, vamos lá. Relembrando. O que vai acontecer? Tem a pergunta e as opções. Vou dar aquele tempo especial para você pensar e relembrar. E aí eu te dou a resposta certa. Combinado? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Os irmãos Cosme e Damião exerciam uma profissão gratuitamente. Gratuitamente quer dizer de graça. Qual era esta profissão que eles faziam de graça? Primeira opção. Dentistas. Dentistas. Segunda opção. Segunda opção. Professores. Terceira opção. Médicos. Vou repetir a pergunta. Os irmãos Cosme e Damião exerciam uma profissão gratuitamente. Quer dizer que era de graça. Qual era esta profissão? Dentistas, professores ou médicos? Tempinho para você pensar e eu já volto. Música 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.